Pai Deus é o Falou, seguindo pra Henrique Trece Este jovem frustrado, tá sem assunto e sem matéria Comigo vais bater na rocha Esta chantagem é para os cantores do Bungle Nós fuduristas não tomamos leite E estamos habituados à guerra Isso para nós é publicidade Vai publicar mais uma vez Quero partilhar Depois também vou postar o teu namorado E aqui em Angola Já te vimos de palhaço Pimpam A propósito Desgravo parentesco com Charles Champlin Saiba que eu sou sobrinho do Mr. B O Henrique Trece postou um vídeo Dizendo que o Pai Deus está promovendo a Prosti Então o que você tem a dizer sobre isso? Divulgamos com Angola Record Pacote único 5 mil Kwanza A tua música é divulgada em todas as plataformas digitais E nos nossos vídeos Eu sou o Phil Panda E esse é o Angola Record